Vocês já estão aqui fuçando tudo que eu como, né? Vocês gostam e eu amo dar dica pra vocês. Hoje eu vou falar um pouco do meu lanche. Vou abrir aqui, ó, ó, ó. Vou lanchar mamão, tem também ameixa seca aqui que eu amo, faz bem pro intestino. Por que que eu tô mostrando meu lanche e tô falando sobre frutas? Porque tem gente aí falando que fruta engorda, que não é pra comer fruta. E o vídeo de hoje vai tirar todas as dúvidas de vocês sobre as frutas. Já estamos na Cozinha Show junto com a Mirna, nutricionista, para responder essa primeira pergunta que é um mito ou verdade. Fruta engorda, Mirna? Então, isso depende muito do seu dia a dia, né? A fruta não engorda. Você precisa porcioná-las da melhor forma possível ao longo do seu dia. Tudo em excesso engorda, né? Exatamente. Mas fruta, gente, não é vilão. De uma hora pra outra as pessoas começaram a fazer dietas restritivas demais, né, Mirna? Exatamente. E aí tiraram a fruta, mas a fruta é rica em nutrientes. Tem uma média, assim, de quantas frutas a gente deve consumir durante o dia? Em média de 3 a 4 frutas ao longo do seu dia. Ao longo do seu dia. Ao longo do dia. Exatamente, né? Mas não é que a fruta não engorde. Você precisa mencioná-las, ter a porção exatamente do que você necessita ao longo do seu dia. Entendi. Por exemplo, ó, vou sair, vou trabalhar o dia inteiro. Eu tenho o tupper fruto aqui que eu coloco a maçã. Tem aqui no formato de laranja. É, você pode colocar, por exemplo, a tangerina, né? A tangerina, enfim. Muito legal essas tupperware que facilitam a nossa vida. Isso. Agora, além disso, uma outra questão relacionada à fruta é assim. Eu posso comer fruta, por exemplo, à noite, antes de dormir? Sim, pode. Pode? Pode sim, com certeza. Não tem problema, não vai elevar o índice glicêmico, essas coisas que vai com a gordura que tem... Essa pessoa começa a ficar muito neurado. Nossa. Então, existem frutas, né, que têm baixo índice glicêmico. Por exemplo, o abacate seria o ideal para você colocar antes de você dormir, né? Além das fibras que você... Que ele tem, né? E a questão também de você colocar algum outro alimento por cima dele, uma aveia e assim por diante, né? Uma farinha de chia, linhaça. Isso é muito legal porque aí você quebra mais esse índice glicêmico dele também. Você falou da chia, da linhaça, tem também aveia, né? Sim. E aí eu entro num outro assunto. Qual é a fruta que mais ajuda a gente na saciedade? Porque eu sei que essas sementes, né, ajudam na saciedade também. Qual é a outra fruta que ajuda bastante na saciedade? Vou comer uma e vai me saciar. Então, Jorge, a questão, por exemplo, das fibras na manga, né, é muito importante aí também porque ela dá mais essa saciedade também. As frutas por si só já dão essa saciedade, né? Entendi. Então, você procurando um pouquinho mais, administrando isso ao longo do seu dia, a manga, por exemplo, ela seria uma boa opção. A tangerina, por a questão do bagaço também, né, ela te dá uma saciedade muito boa aí também. Legal. Mostra esse outro produto aqui, que, gente, ó, eu sempre ando com a minha granola, vocês sabem, quem me acompanha aí no story sabe. Granolinha em cima e aqui embaixo a nossa fruta cortadinha. Tudo de bom pra gente organizar nossa dieta, né? Aí você pode fazer uma salada de frutas, né, e colocar no seu lanche da manhã, no seu lanche da tarde. A tapower entra sempre pra organizar e facilitar a nossa vida e, mais do que isso, facilitar pra que a gente tenha saúde e não inventar desculpa. Com certeza. Né? Com certeza. A praticidade aqui é... não tem como você falar que não consegue levar isso ao longo do seu dia porque a fruta estraga. Não. Né? Você consegue conservá-las e levar pra onde você quiser. Eu tenho algumas frutas aqui congeladas, Mirna, e aí surge a pergunta. Se eu congelar a fruta, tem aqui manga, gente, quanto tempo eu posso deixar congelada? Ah, em média, dois meses. Por aí. Você pode deixar congelada. Ela perde nutrientes? Também existe essa dúvida. Pouquíssimo, pouquíssimo. Pouquíssimo. Então compensa. Compensa, com certeza. De repente comprar uma fruta que tá mais barata, ele compra até a mais e deixa congelado. Pode deixar, pode deixar armazenado. Pra gente, de repente, fazer suco e mais do que suco, gente. Olha, agora vem a grande novidade. Fazer sorvete, porque a criançada, às vezes, não gosta de comer a fruta, mas pode gostar de comer o sorvete. E pra você também que tá fazendo uma dieta restritiva demais, não pode, não pode, não pode, não pode. Esse sorvete você pode fazendo com Master Fusion. Ai, fica perfeito. Fica perfeito, né? Nossa, muito bom. Bora começar a fazer e parar de falar? Tá, enquanto a gente faz aqui, eu quero fazer... peraí, deixa eu... Aqui, peraí. Eu quero fazer de banana. Ai, que delícia. Tá, que é bem docinho. Enquanto a gente faz, aí vocês vão vendo imagens da gente fazer, vamos ver como é que funciona esse produto? Por favor, especialista, fala pra gente. Olá, eu sou Cristiane Ferreira, sou supervisora de eventos da Tapaué Espetáculo. Eu vou apresentar agora pra vocês a linha gourmet da Tapaué Fusion Master System. É um produto maravilhoso que está à venda pela primeira vez no Brasil e que vai facilitar muito a sua vida. Ele é composto de uma base universal, emborrachada. E essa base, ela sendo universal, ela se encaixa em diferentes acessórios. Sendo ele um espremedor de cítricos, um amassador, um cortador. Então, é um produto extraordinário. Inclusive, um dos acessórios é o que permite fazer o sorvete. Então, vamos aprender a montar o produto? Primeiro, você vai pegar a base, vai fixá-la num local plano. Ela tem um funil, funil branco, que é do sorvete. Você vai encaixar. Quando encaixou o funil, você vai travar o produto. Ó, fez um clique e travou. Você vai perceber que travado, ela não vai sair do lugar. Em seguida, você vai encaixar o pistão. Então, você vai encaixar aqui o pistão. Pronto, encaixou. Você vai pegar esse outro acessório, que é o que permite modelar a saída da sua sobremesa, que é um sorvete. Aí, você vai pegar a manivela, que também você vai encaixar. Aí, eu encaixo. Vou encaixar. Pronto. Agora, finalizei a montagem. Em seguida, nós temos a prensa. Vai prensando e vai girando para sair o sorvete aqui pelo orifício do produto. Essa é a nossa linha gourmet da Tapaué, que veio para facilitar a sua vida. Tudo de bom esse produto. Não dá água na boca, dá para fazer com morango, dá para fazer com a manga, como a gente mostrou. Eu fiz com a banana, porque eu quero o mais adocicado possível, né, Mirna? Vamos finalizar? Vamos. E para finalizar, hoje eu estou aqui dentro do sorvete, eu vou querer castanha de caju. Lógico que eu quero castanha de caju. Só que nós vamos triturar usando outro produto, que é o Turbo Chef. Como não passa de mágica, está pronta a nossa castanha de caju para jogar em cima. Uma colher, tá bom? Pode ser mais uma. Pode ser mais uma. Eu vou colocar granola. Coloque mais uma. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. E aí agora eu vou colocar a minha granola em cima. Olha que sorvete. É um lanche, né? Com certeza. É um lanche, ó. Isso pode servir como uma ceia também, né? Pode, Mirna? Sim. Ah, legal. Boa dica, boa dica. Se você quiser, você pode colocar ainda um pouquinho de mel. De mel orgânico. Isso. Olha aqui, ó, ó. Eita, que tá gostoso se alimentar de forma saudável com todos os produtos da Paué. Tá uma delícia. Vamos provar? Vamos? Vamos lá. Pega uma tua colher aqui pra gente provar junto. Vamos provar. Momento mais difícil do vídeo, né? De todo esse trabalho que a gente faz. Muito bom. Muito bom. Gente, esqueçam sorveteria. Que só vai dar colote pra vocês. Façam esse sorvete. Façam esse sorvete. Obrigado, Mirna. Maravilhoso. Eu que agradeço. Toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, tem bate-papo na cozinha aqui no Cansei de Ser Gordo. Siga mais dicas nas redes sociais que tá passando aqui embaixo. Obrigado. Maravilhoso. 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 Obrigado.